Quando mesmo o vento se faz minha ponte Pra me dizer o amor supera um qualquer talvez Toda flor se abre quando chega a vez de saber Há caminho leve de andar, a palavra doce de ser Há um coração a guiar, pois o dia é de renascer Se as estrelas vivem no céu, se a minha voz te alcançar Saberei que o tempo chegou, deixarei o sorriso avisar Olhas em silêncio à luz do sentimento Tudo se agita quando vai chover Deixe-se nas águas deste movimento E agradece ao Pai todo o dom de viver E agradece ao Pai todo o dom de viver E agradece ao Pai todo o dom de viver